A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Débora blando, Débora blando A lua inteira agora é um manto negro, o fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero machado pra pegar o gelo Quero acordar de ruim agora mesmo Quero machado pra tentar viver sem lua Sempre estar lá, sempre estar lá, sempre estar lá Vai lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu olhar Vai lá e ver ele voltar O todo queima noite, como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu via o mundo azul Na, 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 na 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 A trajetória escapa o risco Tudo bem no céu é desastro Tudo bem, eu voltei mais por um do céu A lua ao lado e o lua é sempre igual O espaço é só de não é tão normal Tudo bem, eu voltei mais por um do céu O espaço é só de não é tão normal